Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chão Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar Por não te adorar Se eu adorar Senhor Que venço uma da aflição Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando E venço uma da aflição Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Obrigado.